gente olha esse céu que lindo nossa fala meus amigos começando mais um vídeo aqui do Rota Livre pelo Mundo diretamente da Noruega eu ia falar diretamente do círculo polar ártico que não deixa de ser também né estamos aqui no extremo norte da Noruega uma cidade chamada Kirchnes que a gente nem sabia que existia descobrimos porque estava na fronteira com a Rússia e para a gente sair facilmente da Rússia sem ter que pegar voos caros fazendo conexão, escala e tudo mais porque não tem voo direto então viemos por terra para facilitar e conhecer a Noruega que é um sonho nosso também conhecer a terra dos vikings, a terra dos fiordes das geleiras um dos países mais desenvolvidos do mundo por vários anos o maior IDH índice de desenvolvimento humano do mundo podemos dizer que é o país mais igualitário do mundo um dos que tem uma igualdade muito grande é o que dizem, é o que mostram os números porque tem pouca população então a riqueza está distribuída igualmente para essa pouca população pequena densidade demográfica isso aí bom, nós vamos conhecer então essa cidade muito pequena da Noruega uma cidade de a gente viu 3.500 a gente viu 5.000 eu acho que pode variar com estação de ano e tudo turismo a gente imaginou que não fosse turística mas estamos percebendo que ela é turística para navios aqui tem um aeroporto olha que curiosidade uma cidade de 5.000 habitantes com o aeroporto então, bom vamos conhecer assim, turística que a gente fala não é turística igual Tronço ah não porque nós não vamos para Tronço que tem muitos comentários porque é muito turística extremamente cara sabe assim exorbitante os valores a gente não ia conseguir gastar a Aurora Boreal lá pagando o tour que é muito caro e se ver a Aurora Boreal lá em Tronço ver a Aurora Boreal aqui porque geograficamente eles estão no mesmo assim na mesma localidade de extremo norte então a possibilidade de ver aqui em Kirkenes é igual de ver lá em Tronço então é muito mais fácil a gente ver por aqui do que lá só que assim não sei se vai rolar né a previsão é nublado nublado lá e aqui a gente não pegou uma semana boa quem sabe muda né não sei então quando eu falo que é meio que menos turístico que é menos famosa comparado a Tronço como o Mar falou que para os navios mas os viajantes mesmo os chileiros nem passam para cá muitos vão direto para Bergen Tronço e Oslo né as três principais fora outras ilhas que aqui tem mais de 150 mil ilhas a gente viu mais de 150 mil ilhas eu achei um número absurdo mas é realmente a geografia da Noruega se você olhar no mapa você vê toda picotadinha assim porque tem um dos maiores litorais né a gente já vai mostrar para vocês o porto mais e comentar mais a respeito vamos conhecer aqui a cidade de Kirkenes podemos dizer que é um vilarejo né porque 3.500 habitantes quando a gente pensa em 3.500 habitantes sai da rua a gente acha que é o vilarejo mas é uma cidade que nossa tem mercado tem shopping tem aeroporto tem um porto então muito desenvolvida apesar de ser pouca população estrutura de cidade média né olha aquele hotel gigante olha essa igreja gente tentando achar a entrada dela aqui será que é aqui será que ela está fechada é acho que ela está fechada muito bem essa igreja que leva o nome da cidade Kirkenes parece inclusive que o nome da cidade foi homenagem à igreja a igreja que deu o nome na cidade e olha aqui tem cemitério bem na frente também agora que eu vi nossa mas poucas lápides não? poucas talvez não seja cemitério da cidade mesmo mas talvez seja para enterrar sacerdotes alguma coisa assim eu acho que sim mas provável porque são poucas né já que a gente está falando em religião na Noruega a maioria das pessoas seguem a religião cristã mas a cristã protestante principalmente luterana essa igreja ela foi reconstruída lá nos anos de 1959 olha só agora são meio dia e a gente está vendo no céu uma lua incrível nesse dia aconteceu o solstício de inverno a noite mais longa do ano o amor já falou horário né mas gente está menos 20 não é Sibéria mas está mais frio mais frio aqui do que lá no Burmansk na Rússia olha aí outras lápides aqui aqui em Kirkenes até 1906 era um vilarejo mesmo uma cidade muito pequena só algumas famílias viviam aqui até que eles encontraram minério minério de ferro aí então uma grande empresa veio para cá para fazer a extração desse minério de ferro assim trouxe um desenvolvimento para a cidade então a cidade começou a crescer pessoas que buscavam trabalhar nessa empresa principalmente nesse tempo a população chegou a mais de 8 mil pessoas pessoas e aí tinha pessoas da finlândia tinha russo tinha povo sami que eram os povos nativos da região todos vieram aqui para trabalhar com isso a cidade se tornou importante fornecedor de matéria prima para a construção de armas para a primeira guerra mundial antes da gente voltar a falar da história olha aqui nós estamos mais pertinho do mar de um dos fiordes da Noruega dá medo de chegar perto porque a gente não sabe o que que é né vamos ficar até aqui só olha só pena que agora estamos no inverno então não tem sol para iluminar mas dá para ver na imagem nossa é muito bonito é muito bonito eu acho que é mais bonito pessoalmente do que pelo vídeo com certeza a gente não consegue transmitir 100% né olha o trenozinho aí ó mas será que é de alguém ou será que é da prefeitura que está escrito ó Kierkenes tá vendo é o segundo que a gente vê na rua né visite Kierkenes será que é da prefeitura é alguém aqui vai levando assim é não sei como é que faz sei não eu não entendi eu acho que um pé vai puxando e o outro vai aqui em cima né ó é assim não sei ah é pode ser daí o Husk ou a Rena vai puxando ou parece que alguém vai sentado na frente isso senta na frente e aí acho que puxa com moto de neve fica com uma coisa puxar aqui tem a delegacia é grande tá vendo aqui é a politi nossa é todo esse prédio aqui a polícia bem grande né aqui tem uma atividade aqui tem uma atividade muito importante que inclusive se tornou bem turística que é o safari do caranguejo rei então aqui você faz aluguel do barco do passeio ou mergulha pra pescar ou pesca no gelo o caranguejo rei o caranguejão grande desse tamanho mais ou menos assim só que é extremamente caro então a gente só está relatando que tem aqui essa experiência pra vocês e é uma região muito famosa por conta disso além do salmão né amor a Noruega Noruega é famosa pelo salmão né por ser criadores de salmão eu acho que foi um dos primeiros do mundo a ter um cativeiro olha aí como faz ó que belezinha eu imaginei se fosse assim mas é acho que eles estão brincando é tá brincando mas acho que dá pra puxar também com rena e rusca e tudo mais mas eu acho que é um dos maiores do mundo que fez o cativeiro o primeiro cativeiro natural no mar então navegando pelos fiordes consegue ver vários criadoros né de salmão e é um dos maiores exportadores né inclusive eles iniciam a criação no salmão em cativeiro até um certo tamanho depois que eles colocam lá no mar e fica lá no no meio natural no habitat natural que é o mar pesquisei aqui o nome certo aquicultura norueguesa que começou em 1970 onde criou o primeiro salmão norueguês agora nós estamos chegando num lugar que também é muito interessante aqui na cidade que é conhecida como um bunker alemão e casa alemã isso porque Kierkegaard foi uma cidade é uma das cidades né invadidas e tomadas pelos alemães pelo exército alemão na segunda guerra mundial estima-se que cerca de 100 mil alemães estiveram aqui em Kierkegaard por conta da tua importância principalmente geográfica né era um lugar que eles fizeram base pra poder atacar a Rússia e conquistar Murmansk que era um porto é um porto importante lá da Rússia a neve tá tomando conta aqui ó mas dá pra vocês terem uma noção eles construíram um bunker então olha ali a portinha tá vendo tá soterrada de neve e uma casa em cima hoje isso aqui tá abandonado não tem mais nada mas fica a história aí pra gente lembrar e esse bunker e essa casa eles ficavam bem aqui de frente pro canal né o fjord justamente pra fazer a observação aqui desse lugar e curiosidade é que Kierkegaard foi totalmente devastada durante esse período porque como o exército alemão tinha dominado aqui então o exército soviético bombardeou muito essa cidade pra tentar expulsá-los e evitar que eles invadissem lá Murmansk então não sobrou quase nada da cidade parece que sobrou oito ou dez edifícios só daquela época pra finalizar essa história o exército russo conseguiu entrar aqui na Noruega e foi a primeira cidade libertada por eles aqui na Noruega bom saímos ali de perto do mar e olha que lindo que é esse lugar olha essa casinha casona é que ela tem um jeitinho assim não sei de casa de brinquedo interior sei lá e algumas decoradas outras não não são todas não é olha que bonito mas esse trailer é só no verão pra andar eu acho mas legal ele tem a casa de veraneio porque aqui é muito comum a prática de camper van motorhome no verão você aproveita muito mais que no inverno tem outras aqui vamos lá o motorhome ali que legal está parada aí um tempo faltando de neve e agora olha só que lindo que está essa olha essa lua ali parece um poste ali porque o celular não dá pra ver mas está linda a lua aqui acho que é uma garagem olha só que bonita uma casa de madeira aqui também todas de madeira a maioria de madeira as casas são muito bonitas é típico de filme mesmo bem fotogênica né instagramável é olha ali também aquela ali olha com luzinhas dentro incrível é incrível e as cores e a maioria delas são vermelhas porque é feita do óleo do peixe que se torna mais barato essa cor mas tem amarelo azul branca acho que essa era antigamente né é isso antigamente virou tradição você casa vermelha aqui na noruega olha acabamos aqui nem estamos fumando vermelho agora é a vermelha está ali olha o vermelho ali virou tradição porque na época era uma das opções baratas usando materiais na natureza né peixe você falou é o olho de peixe então por isso mas hoje óbvio que tem as tintas industriais e aí não tem mais isso mas a tradição é essa ser vermelha que linda olha essa imagem aqui da cortina ali com a vela caramba é uma casa isso aí não sei muito bonito muito bonito é um restaurante parece um restaurante né nossa o cara acabou de chegar ali guardou o carro dele na garagem deve ser a garagem aquecida olha isso aqui que bonito olha essas flores de neve parece um floquinho de neve quando cai assim inteirinho a gente vê um tem um nome isso daí deixa eu ver na internet flores de neve tô fundando aqui a internet cai toda hora lembra que a gente falou que aqui foi então liberado pelo exército soviético por isso tem esse monumento em homenagem aos soldados do exército vermelho liberaram essa cidade das forças alemãs olha lá um cruzeirão indo embora tá saindo é muito comum por aqui navegar através desses barcos pelas cidades na noruega como aqui tem muitos portos cheio de fiores e tudo então eita aqui não dá pra descer então é comum ir entre uma cidade e outra uma ilha e outra através de barcos vou cair aqui olha a cor que tá o céu hoje quase uma orada rosa o sol não nasceu mas deu esse lindo céu meio rosa assim incrível vamos seguindo aqui pelos bairros admirando as casinhas algumas partes decoradas outras não muito bonito olha aquele céu roxo lá quase uma aurora que a aurora tem a cor roxa roxa rosa também além do verde a aurora de dia de dia aqui não tem dia durante o inverno sempre noite pessoal uma outra atração aqui na cidade uma atração histórica também é esse negócio aqui que seria Andersgroth é seria como é que fala subterrâneo bunker bunker subterrâneo também para antibombas só que tá fechado agora enfim é uma visita você entra são galerias aqui construídas embaixo da terra para proteger do que eu já falei para vocês sobre esse absurdo a mesma história praticamente interessante quem gosta dessa parte histórica cultural só vira quando estiver aberto 30 minutos a visitação ali eu acho uma coisa dessa cidade que eu percebi é que tem um hotel barra agência de turismo que comanda tudo e os preços são altos por exemplo para visitar isso aqui enquanto está aberto custa 100 reais por pessoa e é simplesmente para entrar num túnel eu acho caro e é administrado por um hotel que tem um hotel gelo que também tem espacios igual o já falou do do kring krab tudo isso e tem o husky andar de trenó tudo isso que tem lá na rússia no polo norte lá tem aqui também é isso aí as mesmas atividades pelo círculo polar ártico né elas se repetem só que aqui muito mais inflacionado nossa olha como você ficou escuro já nossa gente e agora são uma da tarde uma e meia nem sei que horas são uma hora redondo aí eu acho que tem mais carro que pessoas aqui pelo menos para a rua as pessoas não saem não é só de carro mesmo a impressão que no inverno elas ficam na toca notamos que não tem vida noturna a moça está vindo com o trenó vamos ver como é que ela faz eu estou vendo que ela está pegando impulso vamos andando aqui tipo patinete ela pega impulso com um pé e segue andando com o outro eu não tenho essa habilidade não tem habilidade amor nossa está muito escuro eu gostaria de tentar gostaria de tentar então tem que ver se é público tem que alugar como é que faz eu acho que é público porque tem o nome da cidade neles mas assim só funciona mais na descida na subida você tem que fazer força na subida é só empurrar é e as casas aqui são praticamente todas mesma estrutura sobrado casas grandes maioria de madeira linda linda a casinha aqui pro lixo nossa isso aqui tem três andares tem um tetinho lá em cima uma curiosidade que apesar de ser um país produtor de minérios e exporta muito petróleo petróleo e gás é a principal fonte de renda a gente vê muito isso aqui é carro elétrico ali é tomada para carregar o carro elétrico eles incentivam muito a cada um ter seu carro elétrico inclusive dando subsídios alguma coisa assim isentando imposto alguma coisa do tipo e tem muito muito carregador inclusive no hotel lá tem uma tomada também para carregar então com facilidade até em cidade pequena como essa você encontra a tomada para carregar seu carro elétrico isso é muito interessante aqui é o país onde tem aqui é o país que tem mais carro elétrico por pessoa per capita interessante olha a praça principal da cidade e tem shopping viu gente vou mostrar para vocês gostei do trenozinho queriam trenozinho uma descida nessa aqui ia rasgando rasgando ou capotando nossa está muito escuro caramba praça toda iluminada enfeitada olha hoje abriu o foco de tranque verdade como é sexta-feira acho que sexta-domingo ele abre né ah não domingo mentira domingo tudo fecha comida asiática nós vimos aqui que domingo é o descanso eles fecham tudo vamos ver aqui que eles vêm asian food tem patai que interessante comida asiática aí está uns 50 reais um prato caramba um fried rice um tempurazinho é 50 reais um fried rice na Pailândia era 5 reais gente do céu é o preso da Noruega ali tem um outro monumento na praça mas a gente está indo no shopping agora né ah é esquentar um pouco vamos procurar um lugar público pra entrar aquecido é o segredo é revezar ficamos bastante tempo aqui no externo no frio agora nós vamos esquentar um pouquinho e também aproveitar pra conhecer o shopping e ver como é que é o shopping aqui no círculo tolerático da Noruega como que é um shopping deve ter muita coisa no shopping vamos descobrir se é um shopping e se é um chupão alternou esse trem não estava aqui desde ontem mas esse não tem a prefeitura de Kirkenes está tudo só de madeira ah esse é de Kirkenes tem que perguntar pra alguém depois lá no hotel se é só pegar tem que alugar tem que reservar o ponto de ônibus aqui ó é só uma plaquinha no poste nossa gente agora como eu reparou que está tudo preto aqui na minha cara tem que ter uma maquiagem pra lá d'água o rima fica tudo preto daqui a pouco vai aparecer tudo aqui não é olheira não gente é o rime pra quem não sabe Noruega faz parte da península escandinava junto com outros países escandinavos como Noruega Dinamarca Suécia Finlândia Islândia Noruega que é um país nórdico vem de origens vikings o que o amor está vendo aí? está vendo uma casinha de básica uma casinha de inverno aqui pra nós ah meu Deus quanto? a mais barata que eu achei mais barata é um milhão 350 essa caramba em reais na tela eu não sei fazer a conta 58 metros quadrados construída em 74 será? será? aqui então é como uma imobiliária não? tem uma de 700 mil ó também deve ser bem afastado é 900 metros quadrados 1960 aí quem quiser gente compra a casa de inverno na Noruega Kirken está aí o preço passa o verão no Brasil e passa o inverno aqui é pra curtir assim umas férias de Natal um clima meio diferente né brincar na neve melhor não gente curta o verão aí mesmo uma rua muito bonita com as árvores decoradas aqui e a gente está chegando no shopping que eu acho que é ali ó uma das entradas dele olha só que prédio bonito tem a impressão de ser um prédio antigo como uma antiga fábrica algo do tipo assim esse prédio de tijolinho ou de trás aqui? então é por aqui eu achei que fosse esse do lado aqui aqui tem um posto também vamos ver quanto que custa o preço da gasolina aqui 22,72 24 e 24,52 deve ser gasolina aí diesel 24 e gasolina 22,72 coroas vamos pôr o preço na tela é caro caro hein gente caramba por enquanto acho que é o lugar mais caro de combustível e produz né e isso que é os maiores produtores ou nós estamos pobres sei lá ou é pra incentivar o carro elétrico né olha o restaurante chiquetoso aqui ó a gente vê muito chinês aqui gastando ó só nos chiquetoso e nos turcaro olha e aqui é o shopping todo iluminado bonito entramos no shopping ó já tem loja de ótica loja de esportes tipo decathlon uma outra loja de cosméticos ali essas garrafas aqui estão na faixa de uns 80 a 100 reais garrafa térmica depende do tamanho é tipo decathlon né da hora decathlon de frio muito legal claro aqui uns preços um pouco mais caros né mas se for de qualidade tem bastante coisa olha os macaquinhos a criança vamos dar um rolê pelo shopping ver como é que é tem armários se quiser deixar alguma coisa é um shopping bem simples ó feirinha aqui rolando as roupas de 600 550 600 300 reais e aqui acabou agora tem que subir é bem pequeno aqui é coisa de vinhos bebida alcoólica aqui é bem controlada tem horário específico pra comprar e é caro é um piso terrio bem pequeno e já vamos pro outro andar aqui ó o que você falou todo mundo fica te olhando então achei o povo tá olhando pra mim parece que eu tô na China é que você tá com cara de turista mas norueguês o viking ó esse aí é viking ó tô falando acho que não esse é herança viking ó mais uma loja de cosméticos pra lá tem mais alguma loja de cama mesa banho ó casacão nossa de veludo faz tempo que eu não vejo roupa de veludo bem básico o shopping né amor bem básico mas também pô uma cidade de 5 mil habitantes ter shopping já é demais né já é lucro é verdade já é um luxo já é aqui tem uma cafeteria central tem mais térmica aqui? não não amor esse não é térmica não esse tá mais caro que lá ah esse é 200? é esse tá mais caro que lá mas deve ter aqui térmica deve a gente tá pensando se for com uma garrafa térmica que a gente tá tomando muito mais chá no frio e a gente pode levar essa quente pra ir tomando aquece né aí mais aqui tá mais caro que lá amor é na loja de esportes tá mais barato é alimentação eu não tô vendo por aqui talvez lá em cima no último andar não tem mais um andar não? nossa gente é só isso o shopping tem mais aqui esse corredor lá aqui tem uma coisa de comida mas é chá e comidas de sei lá o que é doce não sei se é comida é amor não tem outro andar eu acho que acabou saímos do shopping não achamos nada de praça de alimentação tinha um café muito chique ali acho que a gente vai acabar indo no mercado comprando alguma comidinha mesmo e comendo no hotel as opções próximas da data de validade voltar à realidade e escantar no micro antes de comer é jeito é a gente tem que dançar conforme a música né é a nossa realidade é outra aí aqui ó uma rua bem iluminada também decorada é uma rua principal também pode ver gente é mais carro que gente você vê duas ele andando ali é muito engraçado o pessoal fica todo quentinho né caramba gente bem bonita bem bonita essa rua decorada e não achamos sim card pra comprar aí por isso que já viemos conectados com uma e sim peguei 10 gigas só se precisar a gente contrata mais só que o wi-fi é muito ruim né amor do hotel nossa tá péssimo o wi-fi não vai dar pra subir vídeo não então eu vou ter que usar meus dados pra fazer o upload ó aqui tem sushi sushi restaurante sushi mundo inteiro tem sushi né todo mundo gosta só que aqui deve ser caro isso não é caro que no Japão capaz com certeza mas produz salmão não era pra ser mais caro não mas esse também produz gasolina e é caro é verdade nossa passou carro de polícia carro de ambulância né bombeiro passou caminhão de bombeiro aconteceu alguma coisa estão passando pra lá uma cidade muito bonitinha aí mais um caranguejão aí tá feito vai ser uma aranha isso aí aí sim olha aí que bonitinho acho que tem alguma coisa pra propaganda de tour tá vendo Booking Kirkness eles fizeram um cenáriozinho bonitinho aqui legal aí sim vai treinor né vai fazer uma foto no treinorzinho aí vai é isso e além disso aí que a gente já falou a Noruega também é conhecida por investir muito na questão de energias renováveis energias limpas não tem hidrelétrica que mais tem hidrelétrica energia eólica além disso é muito rigoroso esse negócio de reciclagem né tambor certinho pra cada tipo de lixo pra investir em carros elétricos né que contribui também com o meio ambiente é um país bem sustentável né olha aqui nessa árvore nessa árvore tem bandeirinhas da Ucrânia tá vendo coraçãozinho e bandeiras da Ucrânia Noruega não é um país muito assim amigável com a Rússia pelo que a gente tem visto não tem visto mas tem lido mas por enquanto foi só essa manifestação que a gente viu sobre esse assunto então é isso gente esperamos que tenham gostado desse vídeo de conhecer a cidade de Kirknes uma cidade aqui digamos do interior da Noruega é lá no fim do mundo da Noruega gente podemos dizer que estamos no fim do mundo na parte norte e nós já conhecemos Ushuaia que é o fim do mundo no extremo sul legal né legal demais então a gente se vê no próximo vídeo pra gente conhecer mais da Noruega nós já vamos ter saído dessa cidade e vamos acho que ir pra capital já né é temos um voo daqui pra Oslo vamos registrar pra vocês então volta aqui no próximo vídeo até o próximo vídeo tchau gente beijo tá frio congelando a mão aqui tchau tchau hora do que a gente tá acostumado e como a gente vai ficar só uns dias a gente fala não vamos segurar a onda e depois outro lugar a gente come bem e vindo volta a se alimentar um pouco melhor é que a gente pensa pô paga 50 reais em sei lá meio químico de salsicha 50 reais no nuggets a gente fala não espera um pouco a gente compra depois outra coisa melhor é gente tá muito fora de base mas o bom que a gente vai se alimentar aqui é isso que importa e o micro-ondas serve pra quebrar um galho também porque se tivesse um fogão seria muito mais prático né amor gente o miojo é caríssimo quanto é o miojo lá 15 reais 15 reais dependendo do miojo um cupnode desse tamanho assim ó 14 reais é muito fora de base e aqui é o pãozinho nosso aqui ó que vai vencer também esse aqui ó foi 18 esse pãozinho cachorro quente ah sei porque tá vencido senão é o dobro isso essa laranja aqui que tá eles vendem as coisas meio passadas quase vencendo sabe essa aqui era a melhorzinha que tinha lá um pacote tava 18 esse pacote mas é porque também tá meio que pra perder mas é só pra compartilhar pra vocês os preços não é reclamando porque a gente não liga de comer salsicha e pão nossa é super de boa a gente sabia que era caro também é o preço a gente tem consciência todo mundo sabe que é caro Noruega gente é o preço da Noruega e tá aqui a realizar um sonho e bora que depois a gente se alimenta em outro lugar de acordo e o chazinho não pode faltar vou esquentar essa salsicha no microondas isso tem até molho tomate gente olha aqui tem molho tomate aí ó top vou passar pra vocês a receita é muito difícil tem que abrir a lata de molho e espalhar por cima leve ao microondas por 3 minutos 3 a 5 minutos depende da potência nossa mas quanto molho vai vencer vai vencer tem que comer tem que encher o pão amor dá pra pôr batatinha junto tipo fingir que é chip se batata palha molho é muito bom hum 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 hum